México, Chile, Estados Unidos. As fotos são recordações das viagens ao exterior, que Marina e a família fazem com frequência. Para isso, contam com o cartão de crédito, que é usado principalmente para as compras. A gente utiliza bastante. Eu deixo mais para utilizar o cartão para comprar produtos eletrônicos, perfumes, maquiagens. Mas a família de Marina já passou por surpresas. É que as compras no exterior são convertidas para o real no fechamento da fatura do cartão. E às vezes, a cotação do dólar pode ter aumentado em relação à data da compra. Já aconteceu, até foi com um produto eletrônico, que se eu tivesse comprado realmente aqui no Brasil com dólar que veio a fatura, teria saído meio que elas por elas. Eu não tive um benefício muito grande comprando lá fora. Para evitar surpresas como essa, o Banco Central autorizou a emissão de cartões de crédito com a opção de travar a cotação do dólar. Ou seja, converter o valor da moeda estrangeira na data da compra. A adoção do novo sistema depende das operadoras de cartão, que não são obrigadas a fornecer o serviço. Hoje, quando é feita uma compra no exterior, o valor a ser pago em reais é convertido no dia do pagamento da fatura. E até lá, pode haver uma variação da moeda. Com essa nova sistemática, se o emissor aceita a oferta e o cidadão topar, ele vai ter uma previsibilidade, porque ele vai saber que vai comprar naquele dia e o valor da mercadoria que ele está comprando vai ser pago na convenção daquele dia. Com a mudança, os brasileiros passam a ter duas opções para o pagamento das compras internacionais com cartão de crédito. Isso porque a decisão de travar a cotação do dólar é opcional. Quem preferir esperar o fechamento da fatura para a conversão da moeda vai continuar com essa possibilidade. Marina já fez a escolha. É um benefício muito bom. Vou até verificar agora com o meu cartão, com a minha agência, para ver quais são realmente os benefícios e como eu posso utilizar melhor esse novo sistema. Tchau, tchau.